Você que reflete a luz do sol Ilumina meu céu De longe ou mais perto Rema contra Rema certo Do seu jeito Então você Quase sol do meio dia De tão quente Te raspear Enigma que vicia a solitude Sou você Não consigo te esquecer Nós dois juntos Damos nós Não estamos anos-luz Será que Não consigo te esquecer Não consigo te esquecer Não consigo te esquecer Não consigo te esquecer